Olá, no país mais de 50 milhões de pessoas são usuárias de um sistema complementar de saúde. Para muitos, os planos de saúde funcionam bem, para outros nem tanto. No nosso programa de hoje, vamos mostrar as regras desse setor. E você vai entender melhor essa história. Você já precisou do Sistema Único de Saúde, o SUS? Milhares de pessoas de todo o país utilizam todos os dias essa rede de hospitais públicos. Com muita gente e nem sempre a estrutura que é necessária, é difícil encontrar quem esteja satisfeito. Uma calamidade demais. Eu já estou pronta para poder sair daqui para poder pagar. Já liguei para o meu esposo agora para poder vir já me buscar, para poder ir pagar. Porque eu preciso simplesmente de uma consulta para me tomar uma medicação só. Porque eu estou precisando fazer uma testada de nutricional e a pressão está alta. Aí é que eu tenho que aguardar. Falaram que não tem médico, que é... Não, não tem médico. Só a palavra que não tem médico. Não tem médico e eu não sei onde é que esses médicos só caram. Não tem... Antigamente tinha muito médico, agora não tem nenhum. Nós não temos mais saúde, porque a nossa saúde já era. Acabou-se. Não existe mais. Aos 67 anos, seu João, agricultor, viajou 300 quilômetros para ir a um hospital em Brasília. Passou por dois hospitais e ainda não tinha conseguido atendimento. Não tem médico, não tem clínica médica, não tem nada. Já a dona Cleonice, em tratamento contra o câncer, enfrenta a mesma dificuldade. A gente não tem dinheiro para fazer particular, o jeito é enfrentar. Ou enfrenta ou morre, né? Porque o projeto que vai, não sei não, viu? Não pode ser. Porque Deus é grande, Ele deixa nos amparar a nós, né? Vamos ver o que vai dar. Espero que dê tudo certo, né? Para fugir desse sofrimento, quem pode pagar não hesitaria em tirar o dinheiro do bolso. Pagaria, com certeza. Com certeza. Mas só que também da maneira que está, como é que a gente tira do nosso para poder pagar o plano, né? Aí a gente não tem escolha. Tem que viver assim, da maneira que está. E milhares de brasileiros pensam assim. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais de 50 milhões de pessoas têm planos de saúde. E para atender essa multidão, existem cerca de 53 mil planos de saúde de quase 1.400 operadoras. E talvez pelo grande número de usuários, mesmo pagando, é preciso encarar filas. Na hora de marcar as consultas, demora muito. Às vezes você fala que vai ser particular, aí já tem vaga, né? E outra também que às vezes as pessoas falam assim, não, o plano a gente não está atendendo mais seu plano. Aí quando você liga lá no convênio, não, está atendendo sim. Aí a pessoa liga de novo, retorna. Não, não está atendendo, porque é por falta de pagamento, que demora passar o retorno para a clínica, entendeu? Aí está tendo mais esses problemas. Dona Rita, por exemplo, vai pagar pela consulta. Agora mesmo, eu estou indo na minha médica, eu vou pagar 650 de consulta. O plano para mim só serve para fazer exames. E mesmo assim, demora bastante. Dependendo do tipo de exame, assim, uma ressonância, alguma coisa, você tem que marcar 20 dias antes, até o mês de antecedência. E existem prazos para o atendimento. Para consultas básicas, são 7 dias. Exames e diagnósticos, 10. Consulta com especialistas, 14 dias de espera no máximo. Procedimentos de alta complexidade, 21 dias. Com as filas, as reclamações se tornaram comuns. Pesquisa recente feita pelo Instituto Datafolha mostra que 84% dos usuários tiveram problemas com o plano de saúde no estado de São Paulo nos últimos dois anos. O levantamento foi encomendado pela Associação Paulista de Medicina para verificar a opinião dos pacientes sobre a qualidade da assistência oferecida pelos planos de saúde. A principal reclamação é com relação ao atendimento de pronto-socorro. Em seguida, demora para conseguir consultas médicas e depois espera para fazer exames e diagnósticos. A pesquisa mostra também que 20% dos usuários da rede privada recorrem ao SUS, devido à falta de opções de atendimento dos planos. A Ana Maria se automedicou. Com uma crise alérgica, foi ao hospital e descobriu da pior maneira que o plano de saúde estava cancelado. Eu fui na emergência do plantão norte e eu chegando lá para ser atendida, fiz a triagem. Na hora que eu fui passar o cartão da Mil, falaram que meu plano de saúde estava cancelado e por isso eu teria que pagar a consulta para ser atendida. E você teve que pagar? Eu não paguei a consulta. Peguei o protocolo de atendimento e fiz errado. Tomei antialérgico por conta própria. O plano dela foi cancelado só com uma fatura em atraso. Ela conta que ainda fez o pagamento, mas a empresa não reconheceu, mesmo com a apresentação dos recibos. Eu liguei para eles, expliquei que tinha pago. Eles pediram para falar o código, pediram para falar o nosso número. Eu falei e eles contabilizaram lá que realmente foram pagos. Aí depois de mais ou menos uns 10, 12 dias, ligaram para mim. Falaram que não tinha efetuado o pagamento porque não constava no sistema deles. Aí eu falei, digo, não vou pagar de novo. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem a função de normatizar, controlar e fiscalizar os planos de saúde. A Agência Nacional foi criada em 2000 e pode ser acionada pelo telefone ou pelo site www.ans.gov.br. A atuação de planos e seguros de saúde é regulamentada pela Lei 9.656 de 98. Antes disso, os usuários desses serviços contavam com um código de defesa do consumidor. Para saber se o que aconteceu com a Ana Maria foi correto, procuramos Luiz Fernando Moreira, advogado e especialista em direito da saúde. Ele deveria ter que observar o prazo mínimo de 60 dias, mediante prévia notificação desse beneficiário, dizendo a ele, olha, você está primeiramente suspenso porque está atrasando 30 dias. E se você continuar nessa situação de inadimplência, quando chegar aos 60 dias de inadimplência, eu vou te excluir perante a operadora. E isso a administradora teria obrigação de fazer. Para não restar dúvidas, também fomos ao IBDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Segundo o Geraldo Tardã, a operadora só pode cancelar o contrato em caso de fraude ou quando o consumidor atrasar o pagamento por mais de 60 dias. Se ocorreu o cancelamento do plano, no aniversário do plano, com a associação que ela era afiliada e participava desse plano coletivo, ela vai ter que esperar a associação fazer a adesão a um novo plano, ela não vai ter a carência e vai fazer a cirurgia. Se o cancelamento for individual, o que eu acho pouquíssimo provável de acontecer, porque o cancelamento geralmente é coletivo, ela pode fazer uma interposição de uma ação de obrigação de fazer e fazer com que o plano cumpra com a obrigação. E em casos de demora no atendimento. Se a consulta for cancelada e o consumidor tiver, ou for uma consulta muito longa, e ele tiver a necessidade imediata ou de um exame de imagem ou de um exame laboratorial, é o mesmo procedimento. Ele pode pagar e fazer uma ação para receber. Ana Maria procurou a defensoria pública e quer resolver o problema dela. Eu espero que resolva, né? Aí o advogado me explicou que eles iam entrar com uma ação, uma ação para ter o plano de volta o quanto antes, para poder depois rolar todo o processo. Eu não entendo muito bem essa parte, eu sou leiga no assunto, então assim, pouco eu entendo. Mas assim, eu espero que resolva.